O fascinante mundo das experiências científicas. Realmente há um mundo inteiro escondido atrás do espectro visível para nós. Ele é tão brilhante e maravilhoso quanto aquele que nós estamos acostumados a ver. De uma forma simples, emocionante e até divertida. É verdade que um ovo suporta o peso de uma pessoa? E será que uma colher de metal se dissolve em uma xícara de chá? Você é nosso convidado para os mais loucos experimentos. Experimentos. Estreia dia 12 de agosto, 9h30 da noite.